Norte Rural, oferecimento Quimitec, tecnologia a serviço do meio ambiente Olá, seja muito bem-vindo, já está começando mais uma edição do Norte Rural E o programa de hoje está recheado Nós viemos até uma fazenda escola de uma universidade particular de Porto Velho Onde acontece um dia de campo de integração entre acadêmicos dos cursos de veterinária Também de zootecnia e agronomia E neste primeiro bloco nós vamos te mostrar um pouco de uma técnica chamada mandala Onde o cultivo de hortaliças, frutas e animais Podem ser utilizados em um mesmo espaço Além disso, nós vamos te mostrar também a produção de seringas através do hidrogel Integração Essa é a palavra que define esse dia Um dia cheio de ideias e projetos Que podem auxiliar principalmente os produtores rurais da Amazônia Aqui estão acadêmicos que num futuro próximo serão agrônomos, zootecnistas e médicos veterinários Que atenderão as dúvidas de homens e mulheres do campo As atividades são realizadas a cada seis meses Na fazenda escola de uma universidade particular de Porto Velho A integração na verdade acontece desde o início do semestre Todos os períodos da agronomia Eles têm um projeto integrador Em que tem um eixo interdisciplinar Em que eles desenvolvem um projeto E esse projeto pode ser um projeto de pesquisa, de extensão E hoje eles estão apresentando Bom, eu acho que esse projeto de integração Que foi proposto para a nossa turma Do quarto período de zootecnia Tem contribuído muito justamente Por nós não ficarmos presos somente à parte teórica Porque é muito diferente você trabalhar com a parte teórica E trabalhar com a parte prática Qual é a diferença de uma para a outra E você absorve muito mais o conteúdo Na prática e na teórica Do que somente dentro das salas de aula E também temos muitos contatos com os outros cursos Como no caso de agronomia Que também isso faz com que nós tenhamos Esse conhecimento Trocas de conhecimento de um curso para o outro E isso tudo soma muito à nossa carreira Futuro profissional da área Durante esse dia, vários estudos são apresentados E nós vamos começar a te mostrar Um sistema de plantio chamado Mandala Quem vai nos explicar melhor é o professor Vitor Então a gente está dentro aqui De uma proposta de sustentabilidade Os pilares da sustentabilidade A economia, o ambiente, o social Então a proposta aqui do terceiro período Promovida aqui pelos estudantes Terceiro período de agronomia Juntamente com a professora Roselande Sanches Foi a gente desenvolver uma abordagem agroecológica Então aqui nós temos a proposta do projeto Mandala Onde dentro dessa proposta de sustentabilidade De uma questão mais holística Com cuidado com a terra Nós temos experimentos que vocês vão poder acompanhar Envolvendo biofertilizantes Então evitar defensivos agrícolas ou adubos industrializados Demasiadamente O que vem a prejudicar a ciclagem do ambiente como um todo Vocês podem observar ali ao fundo que existe um galinheiro No início que é exatamente essa questão de autossustentabilidade Através do esterco, da galinha, do estrume dela A gente produzir a condição de adubos orgânicos necessários Para adubar e desenvolver bem a nossa produção de plantas Nesse semestre, o objetivo em trabalhar com Mandala É apresentar que a Mandala é uma construção com um viés biodinâmico Biodinâmico porque a gente vai estar respeitando o ambiente De maneira que nós vamos estar manejando e cuidando dos vegetais E também com a possível produção animal Porque Mandala em si representa, num viés filosófico Um ciclo cardiano Que seria o início, o desenvolvimento e o fim de um ciclo Porque na sustentabilidade Nós temos os três princípios Social, econômico e ambiental Então aqui nesta área a gente conseguiu trabalhar com 12 culturas Entre elas vegetais, frutíferas E também com a produção animal, com galinheiro Depois desse projeto, é a vez de conhecermos a integração Lavoura, Pecuária e Floresta Com árvores nativas da região, como a seringueira Então esse projeto é dos alunos do oitavo período E a ideia é realizar o ILPF Que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta Tanto que eles têm, o experimento deles conta com uma linha de seringueiras São essas linhas aqui primeiro Depois vem a soja Mais ali ao fundo, aqui ao meio, vocês vão ter a braquiara Depois da braquiara, mais uma linha de seringa E por fim vão ter consorciado a braquiara junto com o milho Nesse sistema, quando a gente tem um sistema que entrega mais de uma cultura Ao mesmo tempo a gente tem mais de um produto sendo disponibilizado E com um momento diferente de disponibilização A gente fez o plantio da soja, do milho e do milho com a braquiara, que é o consórcio Santa Fé E a gente fez também, de uma forma que ficasse evidenciado, anualmente as safras Por isso que a gente dividiu o nosso projeto em quatro piquetinhos Em cada piquete a gente implementou uma cultura, que no caso aqui é a soja Aí ali a braquiara de secada, para mostrar o plantio direto, que seria posteriormente O milho, e a gente fez o consórcio do milho com a braquiara E aqui também tem a demonstração da extração de látex Porque a cultura florestal que a gente está utilizando é a seringa Geralmente o ILPF é feito com eucalipto, mas a gente escolheu trabalhar com a seringa Vou fazer uma demonstração rápida da extração do látex Primeiro faz três cortes, três cortes, mede com uma régua Você faz o diâmetro com uma fita Se por exemplo deu 60 centímetros, você divide e deu 30 Para que isso? Para dividir o tronco em duas partes iguais Faz os riscos do caminho do látex Esse risco vai correr por essa linha feita Vai passar pela biqueira Essa biqueira vai cair dentro do caneco Esse caneco é preso pelo um jota Esse jota possui uma cinta de ferro que circula, abraça todo o tronco E ele possui uma mola lateral Essa mola é justamente para não apertar o tronco quando ele for expandir, quando ele estiver crescendo Poranga, chamada de poranga, era usada pelas pessoas antigas Era colocado querosene ou então óleo diesel E era arriscado, eu botava o fogo aqui Porque é preciso o processo de extração sair de madrugada Fazer o corte para tirar do látex A colheita e a tarde você recolheu o látex e foi retirada E falando em seringueira, você já ouviu falar em plantio com a utilização de hidrogel? Se ainda não, conheça as vantagens dessa técnica No plantio da seringueira a gente está utilizando uma nova tecnologia que é o plantio com o hidrogel O hidrogel ele é uma tecnologia que você vai dispensar o uso da irrigação Porque ele dura até 10 anos no solo Aqui a gente tem a demonstração do hidrogel em si Ele fica mais ou menos nessa consistência e a gente coloca até metade do torrão da muda dentro da cova do plantio Se você gostou dessas alternativas, então não saia daí Porque depois do intervalo a gente vai te mostrar o que é sintropia e a utilização de biodigestor E o Norte Rural já está de volta Agora a gente vai falar sobre sintropia Eu vou conversar agora com a Gabriela Morona Gabriela, explica pra gente um pouquinho como que funciona esse sistema O que é e quais são os benefícios A sintropia, como o próprio nome já diz, é sintonizar a relação da agricultura com natureza, homem E ela em si realiza o sistema de potencialização dos recursos que já são existentes Nesse período a gente potencializou nossas disciplinas do período Como as disciplinas de construções rurais, silvicultura, fruticultura e olericultura Cada uma das nossas disciplinas teve um objetivo dentro da sintropia Construções rurais a gente fez a questão do biodigestor para a produção de biogás Que funciona também como gás de cozinha para o agricultor estar utilizando Na silvicultura a gente fez mudas florestais para a preservação também do meio ambiente Assim como na fruticultura para a produção de frutos e olericultura para a produção de hortas Então assim, a sintropia por um modo geral, ela vibializa a agricultura sustentável Evitando a questão de adubos sintéticos, fertilização também química Então a sintropia com esse objetivo, ela é potencializar todos os recursos naturais já existentes Ela é da horta à floresta Gabi, a gente está aqui em uma área que está sendo utilizada para fazer a sintropia O que a gente pode encontrar aqui? A gente encontra mamão, milho, melancia, pepino, mandioca, limão Horta a gente encontra cebolinha, coentro, abóbora Na produção florestal a gente encontra teca, mogno, eucalipto E outras plantas, né? Árvores também nobres na cultura brasileira A questão de pragas e doenças não influencia uma planta com a outra? Exato, o objetivo da sintropia também é esse É um exemplo, a praga da bananeira não afeta a mandioca Muito pelo contrário, a bananeira pode servir já como um adubo Para que não atinja a praga de outras culturas Assim como virar o milho, ele vira depois uma cobertura morta Que evita o solo descoberto, que evita também outras pragas similares Então ele é utilizado também para controle biológico e adubos orgânicos Isso, exatamente Tem algum ponto negativo aí nesse sistema? Da sintropia? Bem, eu particularmente acredito que um ponto negativo é trato cultural excessivo Você sempre tem que estar fazendo trato cultural manual, com michada, com monocotivador ou com roçadeira Você não pode estar utilizando adubo fertilizante, químico, nada químico Então a mão de obra acaba que é um pouco maior, necessária Ela é mais necessária que você fazendo o serviço normal de uma agricultura convencional Mas a gente acredita que com os estudos que estão sendo realizados e com os futuros agrônomos Isso pode mudar? Sim, assim a gente espera, dá pra fazer Então agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma outra técnica que é O biodigestor Exatamente E quem vai falar pra gente sobre o biodigestor é o Rafael Galvão Que já está aqui esperando a gente Rafael, explica pra gente o que é o biodigestor De que forma que ele pode auxiliar aí os produtores rurais Pessoal, bom dia Aqui nós trouxemos um modelo de biodigestor indiano, certo? Onde ele é composto por uma caixa de entrada Uma câmara de fermentação e uma caixa de saída O processo de funcionamento dele é como? O produtor que está lá na sua área rural Ele vai ter aqueles degetes suíno, de caprino, de ovino O esterco falado Onde ele pode pegar esse material Utilizar uma proporção com água Pra estar inserindo dentro desse biodigestor, certo? Pela caixa de entrada Vai cair dentro da caixa de fermentação Onde vai acontecer um processo anaeróbico, né? Um processo sem oxigênio Com o auxílio das bactérias Esse gás vai ser produzido E vai ser armazenado dentro dessa campânula Como vocês estão vendo Onde vai ficar armazenado E a saída aqui vai ser já o chorume Já fermentado, próprio Pra uso dentro da sintropia Como a gente está agregando aqui dentro da nossa área De integração, né? Onde aqui, após a produção do gás Armazenado A saída dele é passada por um filtro Onde esse gás, ele vem com impurezas Vem com essas impurezas Onde tem que ser filtrado Pra gente poder utilizar esse gás O pessoal pergunta Qual que é a finalidade da produção desse gás? Você pode estar utilizando pra gás de cozinha Você tem lá na sua propriedade Monta um processo de um biodigestor desse aqui Com o uso de matéria verde De dejeto de animais Você pode produzir o gás Pra você utilizar na sua casa lá Após isso É filtrado esse gás Serve também como auxiliar Pra ver que a câmera Realmente armazenou Onde aqui está sendo produzido já O gás Que vai ser posteriormente usado Após a produção do gás Outra alternativa que a gente pode estar utilizando também É a questão do chorume O chorume vai ser produzido No biodigestor Onde pode já ser introduzido Diretamente nas plantas Na horta No caso aqui A gente utilizou pra sintropia Pra agregar as matérias Que estão envolvendo O nosso nono período do curso de agronomia É um adubo Orgânico Aqui como a companheira falou anteriormente Não tem nenhuma utilização De nenhum insumo químico Então ele se torna um adubo orgânico Para as plantas Ele pode ser usado em qualquer planta? Qualquer planta Qualquer planta Pra auxiliar nesse crescimento Nessa produção da área Aqui das plantas E depois da gente mostrar O que é sintropia E a utilização de biodigestor O norte rural vai te mostrar Depois do intervalo Algumas técnicas de primeiro socorro Para os cavalos Você sabe quais são os primeiros socorros Quando se trata de equinos? O norte rural te mostra Quais são algumas técnicas Que foram repassados por acadêmicos De medicina veterinária Nesse dia de integração O que a gente quer é que o produtor rural Esteja aqui com a gente Cada vez mais a gente divulga Todo ano tem mais um pouquinho de gente Mas a gente pretende que no futuro Isso se transforme em uma grande vitrine Uma vitrine tecnológica Para que o produtor venha aqui Veja as boas práticas E leve para o campo Então a gente também pensa nesse sentido De preparar o acadêmico Para o mercado de trabalho Na linguagem técnica Que ele vai precisar Para desenvolver o seu trabalho Depois de formado O nosso trabalho foi voltado Para avaliar a área foliar De uma planta forrageira Que nós trabalhamos com o socorro E essa área foliar Ela vem mais com o intuito De nos demonstrar Qual é a produtividade E quais são os fatores Que influenciam no crescimento E no desenvolvimento dessa cultura O quanto ela influencia no dia a dia Sem muitas vezes nós termos esse toque De olhar e avaliar Quais são os efeitos Do que foi nos passados teoricamente Na prática Então eu acho que foi bem interessante Porque nós conseguimos Assim Absorver muito conhecimento Prático e teórico Com o que nos foi proposto O nosso eixo funciona Relacionado às ciências agrícolas E a disciplina que nós fizemos Um experimento com o teste Do penetrômetro Que é um instrumento utilizado Para medir a composição Compactação do solo Em relação à mecanização agrícola Aqui a gente tem alguns gráficos E algumas localidades Dessa região da fazenda Nós tiramos como teste Para ter uma ideia Em que parte do solo Qual é o centímetro do solo Que ele está mais compactado Então Como ele falou Cada distância que o peso é solto A agulha penetra no solo Ela vai medir A compactação do solo A dificuldade que ela vai ter Para penetrar no solo E em consideração a isso São desenvolvidos esses gráficos Com a numeração de centímetros Que ela vai avançando no solo E podemos ver aqui Que na área compactada Foi preciso Uma quantidade maior De batidas do peso Para a agulha penetrar No solo O que tudo isso quer dizer Esses gráficos É a agulha Ela faz a simulação Do crescimento reticular da planta Que é o crescimento da raiz Ou seja Quanto mais dificuldade A agulha tiver Para penetrar no solo Mais dificuldade também A raiz da planta Vai ter para penetrar no solo E dar uma boa estabilidade A absorção de nutrientes do solo E você já ouviu falar Em primeiros socorros Em equínos Pois é Esse é o estudo Que está sendo realizado Pelo Pelo sétimo período Aliás De medicina veterinária E quem vai falar com a gente É a professora coordenadora Desse curso E deste trabalho Professora Bem-vinda ao Norte Rural Conta um pouquinho Para a gente De como que surgiu Essa ideia De fazer esse estudo Explica para a gente melhor Como que funciona Esses primeiros socorros Certo Bom Bom dia a todos Agradeço a presença de vocês aqui Prestigiar o nosso trabalho Bom Aqui nesse setor Que é a UTI do Cavalo É a unidade de treinamento do cavalo A gente está Abordando os primeiros socorros Em relação a equínos Então a gente tem aqui Em cada baia Cada estação Tem um tipo de alteração E os alunos estão passando As instruções Sobre os problemas Que os animais No caso os equínos Têm em maior quantidade Então aqui no caso A primeira estação É a estação da laminite Larissa Explica para a gente O que é Essa doença E de que forma Que pode ser prestado A esse socorro Então a laminite Ela é a inflamação Da lâmina do casco Que é essa estrutura aqui Que liga a parte externa Do casco A interna Que é a falange distal E essa inflamação Causa muito dor ao animal E pode vir até Esse animal A perfurar o casco Deixando o estado agudo Passar para o crônico Então o que pode fazer O tutor Para identificar isso Um dos sinais Primordiais É o animal Mancar Que ele está sentindo dor Não vai querer andar Então é um dos sinais Outros sinais É o aumento de temperatura Nesse casco A presença do pulso digital E também a posição Desceberto Ou seja, a parte externa Ou seja, a parte externa E também a posição ...de ter ali de prioridade. Um antisséptico, vamos fazer uma lavagem naquele local, vamos passar um antisséptico como iodo, clorexidine, água oxigenada, que são os mais utilizados para a antissepsia daquela ferida. É para não garrotear. Nós chamamos o garroteamento do quê? Para não prender aquela circulação no local, para ter aquela circulação adequada e o fechamento da ferida para não ter outras infecções secundárias. Então, o mais importante é você saber qual a via e o fármaco que você deve administrar. Então, aqui nós temos a via oral, a via oral, que nós aplicamos algum fármaco, a via intramuscular, que é bem aqui na tábua do pescoço, a via intravenosa, que é nesse local aqui, a via subcutânea, que nós costumamos aplicar aqui, e aqui também nós fazemos a intramuscular. E aqui também fazemos a intramuscular. Então, é necessário saber qual o fármaco, necessário. Isso também é conhecimento do médico veterinário. Então, nós sempre preconizamos que não faça nada sem o conhecimento do médico veterinário. Bom, aqui então agora, nessa estação, que é a última, a gente tem a abordagem sobre a síndrome cólica, os principais cuidados que o doutor deve ter. E aí, quem vai apresentar aqui é o Wesley, a Thalita, a Jéssica e o Jédson. A síndrome cólica é uma das enfermidades que mais acomete os equinos a campo, de maior importância, porque leva os equinos a uma taxa de mortalidade muito alta. E essa síndrome, ela é identificada principalmente devido ao animal ficar bastante agitado, ele ter uma sensação de dor muito grande que os equinos apresentam, onde ele fica tentando aliviar essa dor, colocando a cabeça na região do flanco, tentando abrir os membros, com a sudorese intensa. E, com isso, é de grande importância que o médico veterinário seja acionado para que ele possa identificar qual é o tipo de cólica que está acometendo esse animal e se o tratamento vai ser clínico ou cirúrgico. O conteúdo que está saindo através do refluxo nasogássico e a utilização de uma nova via de aplicação de medicamentos, no caso de laxantes e medicamentos que possam dissolver essa possível compactação que tiver e evitar também uma distensão gástrica muito grande para não levar a ruptura gástrica desse animal. A sondagem é daquela forma que está sendo ilustrada? Isso. Aqui a gente tem uma maquete da sondagem, onde a gente simulou o septo nasal do animal, que a gente vai introduzir a sonda no septo nasal até a região de faringe. Quando o animal perceber que está a sonda aqui, a gente tem que pressionar a cabeça do animal em direção ao peito para que ele faça o reflexo da deglutição, onde a gente vai passar a sonda até a região do esôfago. Importante verificar se está no local correto para você não promover um edema nesse animal, porque se você passar a sonda pela traqueia, quando você fizer a lavagem gástrica, você vai estar levando esse animal a um edema. Então, a sonda estando no local correto, você vai introduzir ela até que ela chegue à região do estômago, onde você vai fazer a lavagem e utilizar isso como via de aplicação de medicamentos. Viu só quanta coisa legal a gente descobriu no programa de hoje? São técnicas, projetos e estudos que estão sendo realizados para melhorar a vida do trabalhador rural. Esse foi o Norte Rural de hoje. Se você quiser rever essas ou outras matérias, é só acessar youtube.com.br canal AmazonSat. A gente tem um encontro marcado no próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na tela do AmazonSat. Eu estarei aqui te esperando. O AmazonSat tem as suas emissões de carbono neutralizadas.